Terça-feira, 9 de agosto de 2022, vamos às nossas notícias de concursos abertos e previstos. Vamos começar pelas notícias do dia, depois vamos para os concursos populares divididos por área, área legislativa, área do Executivo Federal, de tribunais, procuradorias, ministérios públicos, defensorias, área policial, área fiscal e controladoria, muita coisa aí, muitas oportunidades. Então já peço para você dar um joinha aí no vídeo, compartilhe com os amigos, quem sabe seu amigo não está precisando de uma ajudinha aí, olha, olha as oportunidades aí, manda todas essas oportunidades para ele. Bom, se você não me conhece, eu sou o Wagner Fernandes, já passei em diversos concursos e estou aqui para te ajudar a passar em concurso público também, para você ficar estável, tranquilo, seguro e mais importante, numa carreira com propósito, eu acho isso mais importante de tudo de coração, eu realmente acho isso. Bom, seguinte, todas essas notícias em detalhes você encontra lá no site próximosconcursos.com e lá você encontra também todos os concursos abertos no seu estado e todos os concursos abertos na sua profissão. Dá uma olhadinha lá que você vai achar muita oportunidade legal. E vamos às oportunidades do dia. Muita coisa legal hoje. Câmara Municipal de Paralbenas, Pará, publicou edital com 14 vagas para nível médio e superior. Conselho Regional de Psicologia de Goiás também publicou edital com 100 vagas, mais cadastro de reserva para nível médio e superior. Simvalp, Minas Gerais, consórcio do Vale do Piranga, está com edital publicado para níveis médio e técnico. BCPREV, Santa Catarina, Instituto dos Servidores, já tem a banca de Balneário Camboriú, já tem a banca, é a FEPESI. Logo, logo está saindo esse concurso. Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, também já tem a banca, é a FEPESI. Prefeitura de Urucânia, Minas Gerais, abriu edital com 252 vagas para nível fundamental, médio e superior. E Prefeitura de Barra Longa, Minas Gerais, publicou edital com 53 vagas para níveis fundamental, médio e superior. Agora a gente vai para os queridinhos de todo mundo, os concursos populares. Começamos com o Banco de Brasília, são 150 vagas, mais cadastro de reserva, as inscrições começam dia 16. E o DETRAN do Distrito Federal, logo, logo teremos novidades. São 366 vagas para nível médio e superior e a banca é IBFC. No Executivo Federal, a gente tem autorizado o INSS, mil vagas, nível médio, logo, logo está saindo esse concurso. E a Receita Federal, 230 vagas para auditor e 469 para analista, está estourando esse concurso também. Tem outros lá aguardando. Temos Banco Central, temos agências, ANTT, ANA, Anvisa, Anatel, temos agente da PF, administrativo, né? Bom, aguardando, né? Uma hora sai. No Legislativo, temos já a Assembleia de Minas Gerais com o edital publicado, as inscrições começam dia 12 de setembro. O Senado Federal já tem a banca, a FGV, logo, logo está saindo e esse do Senado Federal vai ser uma concussão para Brasília. É um dos cargos mais disputados com mais de 900 vagas de cadastro de reserva. Vamos agora para a área de tribunais, ministérios públicos, defensorias, mas tem muita vaga aí para nível médio. Vamos começar com a Procuradoria de Porto Alegre. Do município de Porto Alegre, saiu edital com 5 vagas para nível superior. As inscrições começam hoje mesmo. TRT do Maranhão, saiu edital com 7 vagas para nível médio e superior. As inscrições vão até dia 6 de setembro. Promotor de Minas Gerais, do Ministério Público, temos 100 vagas. As inscrições vão até 5 de setembro. Ministério Público de Roraima está publicado edital com 33 vagas. As inscrições vão até 5 de setembro. TJ Pernambuco para Juiz também, edital com 30 vagas. As inscrições vão até dia 1 de setembro. TJ Paraná, edital com vaga para médico e psiquiatra. TJ Minas Gerais também, 284 vagas para nível médio e superior. As inscrições começam dia 30. E TJ Santa Catarina Cartórios, edital com 23 vagas para nível superior. Cartórios, né? A inscrição vai até dia 18. Com o banco escolhido, a novidade de hoje, TRT de Minas Gerais é a Fumarque, TRT de Rondoniaco é a FCC, TRT da Paraíba é a FGV, TRT do Amapá e Pará é a Sebrasp. Nossa, trancou aqui a garganta. TRT do Ceará com suplã, TJ Maranhão com suplã, PGM de Recife é a Sebrasp. Defensor do Sergipe, Sebrasp. Deixa eu tomar uma manuinha aqui. Na verdade é café, né? Defensor do Espírito Santo, FCC. Promotor do Amazônia, Sebrasp. Ministério Público do Mato Grosso, do Sul, ASCP. Ministério Público do Pará, com suplã. Promotor do Tocantins, Sebrasp. Defensor do Tocantins, Sebrasp. Com comissão formada, tem um grupo de pessoas organizando o concurso. Temos TJ Espírito Santo, TJ Ceará, PGE do Rio Grande do Norte para Procurador, PGM Niterói, TJ Rio de Janeiro, PGE Santa Catarina para Procurador, Ministério Público do Tocantins, TJ Paraíba, TRT de Goiás, do Espírito Santo, de Santa Catarina, da Bahia, TJ Mato Grosso para Quartório, Defensoria Pública do Piauí, TJ Amazonas para Quartório, Ministério Público de São Paulo, Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, Defensoria Pública de Rondônia e Cartório de Pernambuco. Autorizado. Quem tem competência disso que o concurso pode sair, a gente tem o Ministério Público de São Paulo, Procurador da PGE de Roraima, PGM de São Paulo, TRT de Sergipe, do Ceará, do Distrito Federal e Tocantins, Defensor de São Paulo, TRF 13 e TJ Amapá. Em estudo, a gente tem praticamente o TSE e os TRS que querem fazer um concurso unificado em 2023. Vamos agora para a área fiscal e controladoria. Com o edital publicado, a gente tem o TCE do Tocantins, inscrições até dia 31 de agosto, para vagas para nível médio e superior. TCE de Goiás, 35 vagas para nível superior, inscrições começam dia 16. TCE de Alagoas, 32 vagas para nível superior, as inscrições vão até dia 25. TCE da Paraíba, uma vaga para Auditor Conselheiro. E Cefaz, Minas Gerais, 471 vagas, as inscrições começam dia 23. Com banca definida, a gente tem SS Rio de Janeiro e Controladoria Geral do Distrito Federal. Com comissão formada, a gente tem Cefaz Mato Grosso do Sul, Cefaz Roraima, TCE São Paulo, CGE Roraima, Cefaz Mato Grosso, TCE Espírito Santo e Cefaz Paraná. Autorizados, a gente tem Cefaz Rio de Janeiro, Receita Federal, ISS Goiânia e TCM do Pará. E agora vamos para a área policial. Com o edital publicado, a gente tem Bombeiro de Goiás, as inscrições vão até o dia 8 de setembro, PM do Paraná, inscrições até 31 de agosto e Bombeiro de Rondônia, inscrições até 10 de agosto. Com banca escolhida, temos a Politec da Bahia, IDCAM, Bombeiro Minas Gerais, IBGP, PM Rio de Janeiro e Bade, Polícia Científica de Goiás e ADE, PM Rio Grande do Norte e BFC, Polícia Penal de Minas Gerais, FGV, PM Ceará e IDCAM, Polícia Civil do Espírito Santo, SEBRASP, Polícia Científica de Goiás e ADES, Polícia Civil de Goiás, AOCP, Bombeiro Rio de Janeiro, FGV e Bombeiro Piauí, Fuesp. Com comissão formada, a gente tem PM do Mato Grosso do Sul, Bombeiro do Mato Grosso do Sul, Perícia de Sergipe, Politec do Amapá, PM Distrito Federal, Polícia Civil do Tocantins, Polícia Civil do Piauí e Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Autorizado, a gente tem Bombeiro de São Paulo, PM da Bahia, Polícia Penal do Ceará, PM Santa Catarina, Polícia Civil do Distrito Federal e Bombeiros do Distrito Federal. Quero te convidar para todos os dias, 18 horas, ver a pergunta do dia. Eu respondo uma pergunta de alguém que tem alguma dificuldade. Quem sabe a sua pergunta não vai estar lá, também pode me mandar a pergunta. E dá um joinha no vídeo, compartilhe com os amigos para receber todas as notificações. Não deixe de acionar o sininho aí. Espero ter te ajudado e desejo todo o sucesso do mundo para você. Abração e pode contar comigo.